Sinto receio de falar o que acho que está acontecendo. Você é parte dessa ilha e seu povo. Me conte o que está pensando. Por algum motivo, a Pérsia quer tomar o controle de Samus. Seria um bom terreno de preparo para algo maior. Tem razão. Queria que essa fosse minha única preocupação. O que foi? Se a Pérsia está envolvida, não poderiam fazer isso sozinhos. Precisariam de alguém aqui para ajudá-los. Alguém com laços com o Império. E influência em Samus, sim. Além de mim, há apenas outros dois que poderiam ser os responsáveis. Pelo que vai acontecer e pelo que já ocorreu. Ah, Heródoto. Com tudo o que encontramos aqui, tudo o que foi visto e ouvido, por favor, me diga quem é entre os dois. Isso. Isso. Se inscreva no canal. É o Mestor. Ele trouxe os discípulos de Ares para ajudar a Pérsia. Eu temia que você dizer isso, mas sei que deve ter razão. O que você quer fazer agora? Preciso falar com Teodorus. Não entendo por que ele faria isso. Dracmas podem ser uma boa motivação, assim como a promessa de poder. Mas ele já tinha as duas coisas. Eu sei que você quer entender tudo, mas nem sempre achamos as respostas que procuramos. Eu sei que você quer entender tudo, mas nem sempre achamos as respostas que procuramos. Estou muito loucadas. Estou muito loucadas. Estou muito loucadas. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Irei descobrir pessoalmente! Oh, Theodorus! Boa noite! 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 Acho que o Vestor sabe o que desculpas. Cadê o Teodoro? É provável que tenha ido atrás dele. Onde ele pode estar? A água está diferenciada no leste da ilha, onde navios atracam sem serem vistos. Devíamos procurá-la. O que é isso? 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 E agora? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?